Olá, bom dia! Um bom dia todo especial para você nesta quinta-feira, dia 31 de março. Em primeiro lugar, eu quero pedir a você a licença para retirar a máscara, uma vez que nós já estamos bem controlados com a pandemia, mas quero dizer para você que a pandemia não acabou. Só ontem, no Brasil, nós tivemos mais de 35 mil casos registrados, casos novos. Embora nós tenhamos já tido mais de 5 mil pessoas mortas durante um dia no auge da pandemia, ontem também ficou registrado que 250 pessoas, lamentavelmente, ainda perderam a vida, mas caiu bastante. Isto porque a pandemia está aí. Portanto, conforme orientação, sugestão de alguns especialistas, ainda pede para que nós tenhamos o cuidado com a máscara, principalmente quando nós estivermos reunidos em um ambiente fechado, com aglomeração de bastante pessoas. Eu sugiro que você, ao frequentar um lugar fechado, com um número de pessoas que estejam muito próximas, você continue usando a máscara. E também não esquecendo que para você entrar em qualquer ambiente, você deve usar o álcool gel para desinfectar as suas mãos, porque você coloca as suas mãos em algum lugar e, de repente, você é contaminado também por ali. Portanto, o uso da máscara e o uso do álcool gel em lugares fechados onde a aglomeração de pessoas esteja acontecendo, é importante que você tenha o cuidado do uso da máscara. Bom, falando ainda em pandemia, nós tivemos um período muito triste e agitado do coronavírus. Nós vivemos momentos muito tristes onde muitas pessoas, amigos nossos, perderam a vida. No Brasil, quase 700 mil pessoas perderam a vida por Covid-19. E nós chegamos hoje a um número interessante, ainda lamentavelmente, de 250 mortes por dia. É lamentável ainda. Mas se nós conseguirmos chegar nesse ponto, é porque você, meu amigo, minha amiga, você participou da campanha da vacina, você participou do cuidado, você obedeceu às ordens da vigilância sanitária, você fez a sua participação, onde hoje nós conseguimos sair já, alegremente, trafegar no meio das pessoas, cumprimentar um pouco mais próximo, onde nós já estamos vivendo um momento melhor daquilo do auge da pandemia, onde mais de 4, 5 mil pessoas morriam diariamente. Isso tudo porque você foi o responsável. Mas nós queremos lembrar a você que a pandemia está aí e ontem 35 mil novos casos foram registrados no Brasil. Portanto, a pandemia está aí. O Covid está circulando. Mas como é que nós chegamos nesse número tão maravilhoso, lamentavelmente, embora triste, de 200 mortes? Quando eu digo maravilhoso, não no sentido de alegria, mas no sentido ainda de tristeza. Nós conseguimos isso porque nós tivemos, nesse período de dois anos, pessoas que se dedicaram, que se arriscaram, pessoas que fizeram um trabalho extraordinário. Um grupo de pessoas que merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso agradecimento, que merece todo o nosso carinho e que muitas vezes são esquecidos. No começo, nós falávamos muito sobre o trabalho dos médicos e dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, dos porteiros de farmácia, de hospitais, de postos de saúde, que essas pessoas estavam ali 24 horas por dia, arriscando suas vidas, correndo o risco de ser contaminado. Muitas delas perderam, muitos médicos e enfermeiros perderam a vida, mas estavam ali cuidando da gente, arriscando até levar a contaminação para dentro da sua casa, para levar para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Estou me referindo aos enfermeiros, aos médicos, aos porteiros de hospitais, ao pessoal da limpeza, que agora já estão meio esquecidos. Mas eu quero lembrar aqui que nós devemos muito favor a vocês. Nós devemos muito agradecimento a vocês. Verificava-se nos corredores dos hospitais pessoas completamente esgotadas pelo esforço de salvar vidas e que agora estão um pouco esquecidos. Eu quero pedir aos governantes, aos diretores de hospitais, aos governadores e deputados que não esqueçam dessas pessoas. Os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, os paramédicos, as pessoas que estavam cuidando da Covid, eles precisam ser lembrados o tempo todo. Como nós podemos verificar em algumas fotos aí, nós podemos colocar para você o cuidado e a imagem que nós queremos fazer homenagem a essas pessoas. Nós temos fotos de enfermeiros e enfermeiras completamente esgotadas. Eu queria pedir à produção que colocasse as fotos das enfermeiras para que a gente faça uma homenagem a essas pessoas. Que a gente nunca esqueça que essas pessoas, muitos deles perderam a vida cuidando de vidas. Muitas pessoas deixaram as suas residências, dormiam fora de casa para não contaminar suas casas, mas que no outro dia estavam ali com seu uniforme, com a sua proteção, cuidando de você. Muitas delas, amigos minhas e amigos meus, me encontravam e choravam porque não podiam salvar aquela vida. Não puderam salvar aquela vida. E cada vida perdida, aquilo para eles era uma tristeza muito grande. Então nós precisamos fazer a nossa homenagem aos enfermeiros e as enfermeiras. Nós não podemos esquecer que você, meu querido, minha querida, enfermeiro, enfermeira, porteiro, o pessoal da limpeza dos hospitais, das clínicas, das policlínicas, dos postos de saúde, que estavam ali, o pessoal da vacina, que estavam ali 24 horas por dia, se aproximando de pessoas contaminadas para poder chegarmos a esse nível que chegamos hoje, de, lamentavelmente, ainda 250 mortes por dia no Brasil. Chegamos a quase 5 mil mortes no Brasil. Então nós queremos aqui, do programa Frente a Frente com o Fernando Amazes, fazer essa homenagem a você, enfermeiro, enfermeira, precisamos que você tenha um pouco mais de carinho. Ok? Nós vamos ao nosso intervalo comercial, fazendo essa homenagem aos enfermeiros, e voltamos em seguida. Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo! Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento, que levou a transformação da marca J.A. Urbanismo para a linha Urbanismo. Planejar e realizar. Tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca. A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência, agregando reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. É a identidade que se associa à nossa sólida atuação, com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades. Sempre entregando bem-estar e qualidade de vida. Conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a Alínea Urbanismo. Um novo momento da J.A. Urbanismo. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região, de vida mesmo. Acho que a natureza se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá! Quando ele falou, vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre apostos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosc e doe sangue. Depois de 31 milhões de investimentos, essa aqui é a nova aula de internação do Hospital Regional do Oeste. Tudo bem, doutor Arnaldo? O que o senhor acha de todo esse investimento? É um investimento histórico que traz mais saúde para a população de toda a região. Legal. Aqui, entra gente. Eu estou com uma dorzinha de garganta. Você não pode dar uma olhadinha aqui, não? Não, não pode ver um médico que já quer uma consulta de graça. Rápido, ó. Não, mas ó, como você é contribuinte, eu vou dar uma olhadinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região, de vida mesmo. Eu acho que a natureza, ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ouvida, ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, A Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosc e doe sangue. Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo. Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento que levou a transformação da marca JA Urbanismo para a linha Urbanismo. Planejar e realizar. Tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca. A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência. Agregando reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. É a identidade que se associa à nossa sólida atuação. Com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades. Sempre entregando bem-estar e qualidade de vida. Conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a Alínea Urbanismo. Um novo momento da JA Urbanismo. Um novo momento da JA Urbanismo. Olá! Estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damásio no dia 31 de março. Último dia do mês de março. Lembrando que amanhã é dia 1º de abril. É dia da mentira. Mas será que nós temos bastante coisa para comemorar no dia da mentira? Olha que nós teríamos bastante se nós puxássemos alguma coisa da política. Mas não vai ser o nosso assunto agora. Quero lembrar que estamos vivendo um momento que está dominando os assuntos a nível mundial. Nós estamos vivendo um momento lamentável que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nós estamos vivendo um momento de tristeza pela ganância, pelo egoísmo, pela falta de sensibilidade. Mas antes de falarmos da guerra da Ucrânia com a Rússia, que é a guerra que está acontecendo hoje, nós também temos que lembrar que houve a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu há 108 anos atrás. Em 1914, durou até 1918. A Guerra, a Primeira Guerra Mundial, lamentavelmente, que naquela época ainda não tinha os meios de comunicações com facilidade de visualização e de participação como os dias atuais. A Primeira Guerra Mundial, ela teve um conflito militar e político. E, lamentavelmente, pela falta de amor e sensibilidade de fé em Deus, naquela época morreram mais de 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. 10 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas. E mais de 20 milhões de pessoas ficaram feridas, ficaram mutiladas, ficaram imprestáveis para o resto da vida. Tudo isso na Primeira Guerra Mundial, onde as pessoas viviam um pouco mais isoladas, mas, lamentavelmente, o ser humano já vem daquela época com a falta de sentimento e carinho, não se preocupando com o outro semelhante, com o seu irmão, tudo pelo egoísmo de mais um pedaço de terra. A Primeira Guerra Mundial teve ganância, teve falta de sentimento, teve falta de amor. Eles não estavam nem aí preocupados quem iria morrer. O interessado era quantos metros de terra a mais eu vou ganhar do país vizinho. E aí, mortes, desgraças, dores, lágrimas, lamentáveis, o pessoal começou a morrer. Chegamos na Segunda Guerra Mundial e, lamentavelmente, continuou a falta do sentimento. Continuou o egoísmo, continuou o ódio entre as pessoas, continuou a falta de carinho, de sentimento e a fé em Deus. Em 1937 a 1945, a Segunda Guerra Mundial durou oito anos. Oito anos de guerra. Aí já teve uma participação maior. Tudo começou na Alemanha, quando a Alemanha começou a querer se expandir em cima dos territórios de vizinhos, países vizinhos. Liderado por um sacana, por um sanguinário, por um anticristo chamado Hitler. E ele não quis saber o que ia acontecer. Ele queria simplesmente avançar e fazer com que a Alemanha se tornasse maior. Nesse momento, e pesquisando durante essa semana, o quanto morreram na Segunda Guerra Mundial, já que na primeira, mais de 10 milhões de pessoas morreram e mais de 20 milhões de pessoas ficaram feridas. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um número de mortes alarmante. Você sabia que mais de 40 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Segundo estatística e um novo estudo, mais atualizado, diz que esse número chega de 50 a 70 milhões de pessoas que morreram. Tudo liderado por um sem-vergonha, safado, anticristo, sem-sentimento, chamado Hitler. Deve estar fervendo ainda nos quatro cantos do inferno. Já deve ter levado o abraço do Demo lá em cima. Mas não quis saber. Isso fora se nós lembrarmos que ele tinha os campos de concentração e matava crianças e idosos na Câmara de Gás. Quantos judeus, quantas crianças, quantos idosos, quantos jovens perderam a vida dentro das Câmaras de Gás? Está aí o nosso sem-vergonha vagabundo Hitler. Já deve estar no inferno. Esse é o sanguinário Hitler. Está aí à esquerda, de bigodinho. Esse é o homem que não tem sentimento. Esse é o anticristo. Esse é o representante do demônio na Terra que matou milhares de pessoas, cerca de 40, 50 milhões de pessoas, fora os judeus do campo de concentração. Esse é Hitler. Esse é Hitler, líder do comunismo do mundo. E esse miserável matou mais de 40, 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Fora os judeus que ele botava nas Câmaras de Gás. Se achava o Todo-Poderoso. Achava que matar as pessoas era prazer. Se sentia valorizado. Mas esquecia-se que os ranger dos dentes, as lágrimas das crianças, os pais e as mães vendo seus filhos sendo mortos por Câmaras de Gás, não tocava no coração. Até porque esse cidadão não deveria ter coração. Mas ele já deve estar sendo recebido aos quatro cantos do inferno. É lamentável, é triste saber que na época de hoje, com a comunicação, com os meios de comunicação mostrando tudo, aí são cenas da Segunda Guerra Mundial. Que não é diferente da Primeira Guerra Mundial. Essas pessoas estavam ali sendo obrigadas a atirar nos outras pessoas que não sabiam nem quem estavam matando. Não sabia nem onde estava acertando. Não sabia nem se lá do outro lado tinha algum parente ou não. Mas por ordem e determinação, se não for para a guerra, morre. Por determinação desse Hitler, esse aí à esquerda, por esse sem-vergonha, sanguinário, anticristo, ele dizia, ou vai para a guerra ou morre. Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo esses momentos hoje. Estamos vivendo hoje um momento de realidade. A guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia também, por intermédio e liderado por Vladimir Putin, esse careca presidente da Rússia, para ter uma ideia, ele é tão isolado que ele tem no Kremlin mais de 5 mil soldados fazendo a segurança dele. Porque ele é o frouxo. E se tiver alguém aí que, aliás, teve um cidadão que nos meus comentários nas redes sociais, esse é Putin, Vladimir Putin. esse também é o sanguinário. Esse é o anticristo. Esse vive rodeado de 5 mil seguranças. E vocês sabiam que ele tem mais de 30 mil toneladas de ouro guardado dele. 30 mil toneladas de ouro esse cidadão tem. Então, ele está pouco ligando se está mandando matar pessoas ou não. nós, lamentavelmente, temos que jogar esse homem na fogueira. E se alguém, como um amigo, me telefonou dizendo de que eu estava errado e que eu não poderia criticar a Rússia porque existe uma culpa também da Ucrânia, eu não estou aí para quem é o culpado. Eu não estou nem aí se tem culpa na Ucrânia, se tem culpa na Rússia. Eu estou sempre preocupado porque não vou mostrar cenas aqui porque tem cenas aqui eles jogando bomba em cima de hospitais, em cima de creche, em cima de orfanato, pessoas sendo estraçalhadas, crianças sendo estraçalhadas, com braço e perna estraçalhadas. Eu não vou mostrar aqui porque acho uma loucura mostrar isso, mas esse cidadão lá dentro do Kremlin rodeado de 5 mil soldados para fazer a sua segurança que o espaço aéreo 10 quilômetros de circulação ninguém pode se aproximar e que tem 30 mil toneladas de ouro, de barra de ouro dele. Ele está pouco ligando, até porque ontem ele escutava que as informações reais não estão chegando para ele. Deve ter uma turminha ali que fazem conta dele para que ele não saiba da realidade, porque na realidade ele está perdendo a guerra, mas ele não quer saber quantas pessoas estão morrendo. As pessoas, mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, abandonando aquilo que conquistaram. olha aí uma cena, uma das cenas que pode ser mostrada se por acaso a internet não cortar, mas estou mostrando aqui. E essa é uma das situações. Agora daqui a pouco eu vou mostrar também se der. Isso, filas de pessoas fugindo, mais de 3 milhões de pessoas. E pode ver que a maioria ali são mulheres, porque os homens ficaram para brigar, para lutar na guerra. Crianças passando fome, frio, lata 5 graus abaixo de zero. Olha a fila de pessoas fugindo da Ucrânia, porque esse sanguinário do Vladimir Putin está lá protegido de ouro, fazendo as suas farras, tomando os melhores vinhos, fazendo as suas orgias. E se por acaso alguém da Rússia, aliás disse um amigo meu que se eu falar muito da Rússia eles poderão mandar alguém vir aqui me matar. Olha, se por acaso quiser eu vou lá falar com o Putin, e aí me mata lá, quero ver se tem macho lá dentro. Agora protegido por 5 mil pessoas, por 5 mil soldados, é fácil ele gargantear. Olha aí as crianças aí, isso foi deixado para trás, casa, carro, foi deixado história, foi deixado sentimento, foi deixado tudo que construíram na Ucrânia, pessoas fugindo. Olha a situação desse prédio aí, olha só isso aqui jogando bomba nas casas, não querem saber se estão matando inocentes ou não, não querem saber se estão matando crianças ou não. Olha a situação de uma cidade, de um país que está vivendo, porque o Putin acha que a Ucrânia tem que ser da Rússia, até porque ali passa o gasoduto, o oleoduto e é tudo pelo dinheiro. Olha essa cena aí, lamentavelmente a tristeza aí dentro deve ter morrido umas 200 pessoas, eles não estão respeitando nada. Quer guerra Putin? Chama o cara da Ucrânia, bota uma luva de boxe e vai para dentro de um ringue, aí tu vai apanhar na cara torto e direito porque tu é um frouxo, tu és um frouxo. Entendeu? Está aí, os tanques de guerra matando pessoas inocentes. Não podemos de forma nenhuma nos calar, não podemos de forma nenhuma ficar alheio a isso. Se por acaso o Putin está errado, se está certo, se o Zelansky lá da Ucrânia está certo ou está errado, eu não quero saber, eu só estou preocupado porque estão matando um monte de crianças e inocentes. Estão matando um monte de pessoas que não têm nada a ver com o negócio. Pessoas que estão se posicionando, pedindo os guardas, vai para casa, não mata os meus filhos, não mata os meus netos, é lamentável. É lamentável, é triste ver isso aí. E hoje, o que nós queremos na realidade não é guerra, o que nós queremos é paz, o que nós queremos é harmonia, o que nós queremos é emprego, o que nós queremos é comida nas mesas. Lá naquele meio, crianças que não comem uma semana, velhinhos que não comem uma semana, tudo vivendo embaixo de túneis, de bunker, passando fome, sem remédio, sem tomar banho, sem nada. E o doutor Putin, lá o presidente da Rússia, simplesmente rodeado de guardas, milhões de ouro, simplesmente comendo do bom e do melhor, não sabe que está matando crianças, estraçalhando. É triste ver uma situação dessa. É triste e lamentável ver que hoje, nas épocas de hoje, homens inteligentes, que se dizem inteligentes, fazem um negócio desse. Já dizia Chacrinha há 30 anos atrás. Quem não se comunica se trombica. Vai na comunicação, seu puto. Vai na reunião. Vamos fazer uma reunião ainda semana que vem para combinar o lugar. Enquanto isso, está morrendo gente nesta hora. Está morrendo criança nesta hora. Está morrendo idoso nesta hora. Deixa de ser vagabundo. Deixa de ser sanguinário. Deixa de ser anticristo. Ok? Nós vamos ao nosso intervalo comercial. E voltamos em seguida. Até já. Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo. Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento que levou a transformação da marca JA Urbanismo para a linha Urbanismo. Planejar e realizar. Tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca. A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência, agregando reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. é a identidade que se associa à nossa sólida atuação com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades. Sempre entregando bem-estar e qualidade de vida, conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a Alínea Urbanismo, um novo momento da JA Urbanismo. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá! Quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre apostos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes, só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosc e doe sangue. Depois de 31 milhões de investimentos, essa aqui é a nova aula de internação do Hospital Regional do Oeste. Tudo bem, doutor Arnaldo? O que o senhor acha de todo esse investimento? É um investimento histórico que traz mais saúde para a população de toda a região. Legal. Aqui, entra gente, eu estou com uma dorzinha de garganta. O senhor não pode dar uma olhadinha aqui não? Não pode ver um médico que já quer uma consulta de graça. Rápido, ó. Não, mas ó, como você é contribuinte eu vou dar uma olhadinha. Aqui, ó. Rápido, ó. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio neste dia 31 de março, uma quinta-feira. Eu quero agradecer aos meus amigos e minhas amigas que durante todo o nosso período que estamos aqui na televisão eu tenho recebido um carinho todo especial. E quero convidar a você para fazer o programa comigo sempre compartilhando o nosso programa com seus grupos, com as suas redes sociais para que bastante pessoas assistam o nosso programa assistam o nosso posicionamento e a nossa programação. Aliás, eu quero convidar a você também para baixar o aplicativo Primer TV. Hoje nós já estamos em várias plataformas inclusive Santa Catarina e agora para o Brasil inteiro. E a nossa programação é muito grande. Você encontra aqui vários programas de mamãe, de criança, entretenimento, música, tudo que você precisa você encontra na programação aqui na Primer TV. E você baixando o nosso aplicativo você tem a televisão de graça na sua mão, no seu smartphone, na sua televisão. Você pode fazer a sua participação, você pode mandar sugestão, você ali encontra o nosso Facebook, o nosso Instagram. Estamos em todas as plataformas fazendo o melhor para você. A Primer TV sempre com você. Olha, nós vamos falar agora sobre um assunto que também vai virar assunto daqui a alguns meses, algum mês, e nós vamos ter seis meses para fazer a nova eleição em outubro. Nós vamos falar em eleições deste ano. Presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Nós temos a mania de não sabermos votar e somos considerados que não sabemos votar. Eu fiz um vídeo há quatro anos atrás que eu vou reproduzir. Um vídeo há quatro anos atrás pedindo para que você gravasse o vídeo e ficasse na sua consciência. Depois eu comento, vamos assistir o vídeo que eu botei há quatro anos atrás em 26 de agosto de 2018. Vamos assistir. Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia. Aqui quem fala é Fernando Damasio, o apresentador do programa O Povo no Rádio, na Rádio Mais Alegria 1060M, que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 17 às 18 horas. Hoje começa em todo o Brasil a campanha eleitoral. Eu não vou pedir para você escolher qual o político que você quer para o futuro. Eu quero pedir que você escolha o político que você quer agora. Faça um vídeo e mande para a sua consciência quem você vai escolher. Daqui a quatro anos você vai ver se acertou ou errou. Nós podemos modificar esse país com esta arma na mão, o título de eleitor. Você tem uma arma poderosa, você pode mudar sua cidade, o seu estado e o seu país. Se todos nós quisermos, nós podemos transformar esse país em uma verdadeira nação e deixar um país melhor para as próximas gerações. Bom, esse vídeo foi colocado na internet em 26 de agosto de 2018, na qual ali vocês puderam assistir. Eu peço para que você faça um vídeo e grave quem foi o seu político, quem foi o seu candidato que você votou para daqui a quatro anos, hoje, nessa época de hoje, para você analisar se você acertou ou não. Como falava anteriormente, nós temos o conceito de não sabermos votar. Como eu ia tocar nesse assunto de eleições durante essa semana, eu me preocupei, fiz uma pesquisa e telefonei para aproximadamente 50, 60 pessoas durante a semana e perguntava, lembra em quem você votou em 2018 para deputado federal, deputado estadual, para governador? mais de 70% das pessoas não, não me lembro. Ah, não me preocupo com isso. Ah, não quero nem saber, vou ter porque um amigo pediu. Isso é o conceito que nós temos de não levarmos a sério a política. Quando nós votamos de qualquer forma e não temos o cuidado de escolher, ou quando nós não vamos votar, nós ficamos sem o direito de reclamar. tem muitos jovens que hoje estão sendo convidados a tirar o título, mas tem muita gente dizendo, ah, não gosto de política, não quero discutir política. A partir da hora que você erradamente diz que não gosta de política e que não discute política e que não comparece a votar, você está dando chance de eleger pessoas que não têm a capacidade de ser um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um governador, um presidente da república. E você não tem o direito de reclamar. Porque a partir da hora que nós vamos lá escolher o nosso candidato, para eleger o nosso candidato, nós estamos transformando essa pessoa no nosso empregado. Nós somos os patrões. Hoje existe político safado porque também existe eleitor safado, que troca o seu título por um churrasco, por um cafezinho, por um passeio, por uma sacanagem, por uma gratificação, por uma conta de luz. Existe isso. Quando existe político sujo, ele pode ser sujo por quatro anos, mas depois de quatro anos, quem votou sério vai lá e tira ele. Você sabe que você está arranjando agora, nas próximas eleições, 40 deputados para a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. São 40 funcionários do povo. E você pensa que esse empregado seu vai ganhar pouco? Ele vai ganhar em torno de 30 mil reais por mês. Ele vai ter um carro para ele, pago pela Assembleia, gasolina paga para a Assembleia, 25 pessoas auxiliando ele, pago pela Assembleia. Então, é um empregado seu privilegiadíssimo. Enquanto que esse seu empregado ganha 30 mil reais com toda essa penduricalho, fora o Ibaragandá, mas não vou falar aqui, você está ganhando um salário mínimo e meio, você está desempregado. E ele, a partir da hora que você vota, ele está pouco ligando se você está desempregado ou não. A partir da hora que ele está eleito, ele simplesmente troca o telefone, muda de roupa, bota a película no carro e simplesmente vai dar uma banana para você. Então, você que vai escolher o seu candidato agora, o seu empregado, para que chegue lá, façam leis que vai tocar na sua vida, escolha bem. Fique muito atento. Procure ver a história e o histórico dele. Procure ver o que é. Porque é engraçado hoje, para pilotar um avião, você precisa ter um curso pós-graduado, doutorado, treinamento de dois, três anos, não sei quantas mil horas de voo, você precisa ser um especialista. Para você ser um piloto de Fórmula 1, você tem que entender de tudo. Para você ser um médico, você tem que estudar há oito, dez anos e se especializar aqui e fora para que você se torne um excelente médico. Para você ser um engenheiro, você precisa estudar. Agora, para ser um político, só precisa ser bom de papo. Só precisa ter bom de papo para ser formado em nada. E aí, ganha um salário desse tamanho. E aí, tem muita gente burramente falando, eu não gosto de política, eu não quero participar disso. Só que, a lei que ele vai fazer em cima de você, vai influenciar no seu emprego, na sua vida, nos seus impostos, na sua família. Então, deixa de ser tolo. Não entre nessa de não querer votar. vai lá e escolha bem para que lá na frente os seus netos você tenha condição de dizer eu fiz a minha parte. Você quer ver, por exemplo, como você deve escolher bem o seu deputado? Vou falar uma coisa aqui que você vai ficar de boca aberta. Existe um projeto em Brasília que é o número 0727 de 2014. 0727 de 2014. Olha o que ele propõe, o deputado federal. Propõe que cada pessoa pode plantar seis pés de maconha. Verde. A partir da hora que ficar maduro, ele pode plantar mais seis. Portanto, cada pessoa de uma família pode plantar doze pés de maconha. um amaduro e o outro amadurecendo para não faltar maconha para ele. Cada pé de maconha de 1,70m, 1,80m dá um quilo de maconha. Então, doze pés, ele vai ter à disposição dele o tempo todo doze quilos de maconha. Ah, mas esse projeto é para a pessoa fazer o consumo dele. Vai ser maconheiro lá no raio que o parta com doze quilos em casa. Agora, uma família que tem dez pessoas, cada um pode plantar doze. São 120 pés de maconha dentro de uma família. Vai ser maconheiro no raio que o parta. Vai gostar de dar um tapa no boneco onde quiser. É, e os meus amigos maconheiros aí também que se quiser ficar achando ruim que acha. Não estou nem aí. No meio não estiver gostando não mastiga e engole inteiro que eu não estou nem aí. Não estou preocupado. Aliás, tem gente que diz assim que você está falando muito a verdade muito incisivo. Eu estou pouco ligando quem é que está achando ruim. Só que aqui comigo não tem isso. Agora, imaginem, por exemplo, uma família de dez pessoas, cada um com doze pés de maconha, 120 pés de maconha na família. E aquelas pessoas que moram em república, 30, 40 pessoas, um caminhão de maconha. Vai gostar de maconha não sei aonde. Então, esse tipo de lei que tem um deputado propondo isso lá em Brasília, pode procurar nos anais da Câmara do Deputado em Brasília que esse projeto é o 0727-2014. Cada pessoa pode plantar até doze pés de maconha. Vai fumar maconha onde quiser. E esse tipo de projeto, se você não escolher o seu deputado, o seu vereador, o seu deputado federal, o seu senador, o seu presidente, o seu representante, o seu empregado, você vai estar à mercê de leis como essa. E tem um detalhe. Ah, mas me fala assim, mas esse deputado que propôs isso em 2014, ele não é mais deputado federal? Mas o projeto está lá e vai ser votado. E dependendo do que tem lá de três ou quatro lá que gostam de dar um tapa na boneca, eles vão aprovar esse projeto e você vai simplesmente ver o seu vizinho com 10, 15 pés de maconha dentro de casa, aquele cheiro desgraçado e você não vai poder deixar ruim porque você não votou certo. Então, gente, vamos votar direito? Vamos pensar nisso? Todo mundo diz assim, ah, estás falando assim porque tu és candidato. Não sou candidato a nada. Não sou candidato a nada. Já coloquei na internet, nas minhas redes sociais que não sou e não vou ser candidato. Até porque alguns amigos meus que se aproveitaram do microfone, se aproveitaram do microfone da fama, foram lá e mudaram a casaca. Foram lá e mudaram a casaca. simplesmente olhando para o seu umbigo. E eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha na cara. Eu não preciso desse tipo de coisa. Então, peço por você, encarecidamente, que você escolha bem o seu candidato para que lá na frente você possa dizer para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus filhos, para os seus amigos, eu fiz o meu papel. Ok? Voltamos em seguida. Até já. Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo. Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento que levou a transformação da marca JA Urbanismo para a linha Urbanismo. Planejar e realizar tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca. A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência, agregando reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. É a identidade que se associa à nossa sólida atuação, com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades, sempre entregando bem-estar e qualidade de vida, conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a Alínea Urbanismo, um novo momento da JA Urbanismo. E aí a Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com o Fernando Damage. Hoje, quinta-feira, dia 31. Eu espero que você tenha tido um mês de março bom, feliz, vitorioso. E eu desejo a você que o mês de abril seja da mesma forma, ou melhor ainda. Mas lembrando que nós estamos ainda vivendo uma pandemia, você tome cuidado, porque são 35 mil novos casos de ontem para hoje no Brasil, 35 mil casos, e nós não podemos frouxar a guarda. Tem muita gente ainda, lamentavelmente, aqui em Santa Catarina foi um número muito grande, ontem morreram em Santa Catarina aproximadamente 6 ou 8 pessoas, não é boa a notícia. E, lamentavelmente, nós não queríamos aqui, amanhã ou depois, estar dando notícia de amigos nossos, ok? Por isso, vamos nos cuidar, tá? Mas eu peço a você que se mantenha sempre ligado comigo, porque eu preciso da sua ajuda que você compartilhe o nosso programa. Ou então, baixe o nosso aplicativo da Primeir TV e você vai ter toda a nossa programação à sua disposição. E a vantagem, totalmente gratuito, ok? Olha, nós estamos vivendo um momento agora, hoje, dia 31, muito interessante, onde muitos prefeitos estão renunciando os seus mandatos. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, renuncia agora, está renunciando exatamente nesse momento, lá na Assembleia Legislativa. O prefeito de Jaraguá do Sul está renunciando também para ser candidato ao governo. Segundo informações, parece que o Fabrício de Camboriú também renuncia para ser candidato a governo. E essas pessoas estão deixando aquilo que pediram e se comprometeram a fazer, que era vote em mim que eu governo nos próximos quatro anos. Eu fico me questionando se eu votei em determinado prefeito para ele administrar a minha cidade com a minha procuração durante quatro anos, por que ele está abandonando agora? Eu estou me sentindo um pouco meio jogado de lado, parece que o meu voto valeu só 50%, mas a avaliação é sua. Nós precisamos escolher bem os nossos representantes, principalmente no governo do Estado, porque tem muitas obras que é prometida, muita coisa que é prometida, e simplesmente, ó, no blá, 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 simplesmente de boca para fora. Eu recebi de um grupo de amigos, residentes na beira-mar e na proximidade da beira-mar de Florianópolis, um pedido para que eu tocasse num assunto que hoje está lá. É a balneabilidade da beira-mar norte. A Kazan fez um investimento, na época do Sr. Galina, presidente da Kazan, 18 milhões de reais, foram buscar tecnologias nos Estados Unidos. Aí está o vídeo que foi enviado por um grupo de amigos. Você pode ver que a beira-mar, tipo uma Copacabana, ela está totalmente abandonada, suja. E a promessa da despoluição de que o Esperidião Amin disse que ia botar sombreiro e que ia mergulhar, e que um prometeu que ia mergulhar também, o outro disse que ia nadar, parece que o último que tentou mergulhar ali saiu com um marinheiro na boca, e hoje continua a beira-mar norte, em Florianópolis, ainda totalmente poluída. A placa de placa imprópria para banho e o estado da água que pode se notar, é lamentável que 18 milhões de reais foram investidos ali e não conseguiram o objetivo. Nós entramos em contato com a Kazan e a Kazan diz que, lamentavelmente, o número de ligações clandestina é muito grande. Ora, e cadê a fiscalização da Kazan? Cadê o procedimento da Kazan? Simplesmente diz que está poluído e que são pessoas que estão jogando os detritos direto no mar e eles sabem de onde é que é e não fazem nada? Eu acho que aí merece o engordamento de praia. Pelo número de prédios que rodeiam a beira-mar, tem mais prédios de Copacabana. Tem ou fizeram uma pracinha de futebol, de vôlei de futebol ali, o tal do engana-povo, mas continua tudo a mesma coisa. Olha só a beleza se caso fizesse o engordamento da praia, fizesse o engordamento da praia, para que as pessoas caminhassem. Aí as pessoas estão me cobrando, tá, mas estão prometendo a marina. Estão prometendo a marina, uma obra que não vai envolver dinheiro do governo municipal nem estadual, que é uma obra particular. Ué, não conseguem despoluir e essas pessoas, donas de barcos, 5, 6, 8, 10 milhões de reais, vão colocar o barco ali em cima do cocô boiando? É lamentável que os projetos são feitos simplesmente em cima da perna, para não dizer outra palavra, tá aí, ó. Essa estação elevatória, ela foi prometida, foi em março de 2019, março de 2019. A estação elevatória tem de 2017, se não me engano, mas a última foi em março de 2019, a época do Galino, né, Catan? E fizeram tudo aquilo ali, e não conseguem dar um passo à frente na despoluição da praia. Por outro lado, a gente sabe, temos que ser conscientes, que despoluir a beira-mar de Florianópolis, não despoluir a beira-mar continental, não despoluir a praia lá em direção ao norte, não despoluir a praia costeira Saco dos Limões, não vai adiantar de nada. O cocô não vai dizer assim, não, na beira-mar eu não posso ir, ali eu não posso ir, ali eu vou deixar limpinho, não existe isso. Então, quer dizer, foi um projeto que, infelizmente, não se sabe com que finalidade, com qual projeção, qual objetivo, onde que está o dinheiro, cadê a tecnologia que foram buscar nos Estados Unidos, que tipo de técnico? Nós estamos abrindo, inclusive, aqui para a Kazan responder, mas nós tentamos falar com o pessoal da Kazan, mas não tivemos resposta, mas estamos abertos aqui para que a Kazan mande para nós aqui a resposta da colocação de um grupo de pessoas moradores da beira-mar. Vocês viram que a praia está totalmente poluída, a praia está suja, não existe uma equipe da prefeitura limpando a praia, você viu ali a cor do mar, é lamentável que numa área onde o metro quadrado mais caro de Santa Catarina esteja ali de um lado bastante ouro, lado da estrada, e no outro lado bastante cocô, ok? Então, com isso, nós queremos que as coisas melhorem para você, pedindo para você, mais uma vez, encarecidamente, meus amigos e minhas amigas, vamos aprender a votar, vamos escolher um pouco melhor os nossos representantes. Você vai ter seis meses de propaganda eleitoral, você vai ter agora pessoas muito bem preparadas, agências de publicidade preparando tudo para envolver você, para encher os seus olhos, mostrando que são todos meninos bons, muita coisa paga para que você se iluda e diga, não, esse é bom, procurem sair um pouco da emoção, vá para a razão, quando você vota na emoção, você tem uma chance muito grande de errar, quando você coloca a razão, você tem uma chance muito grande de acertar. Então, você, meu amigo, minha amiga, nesse período de eleições, procure verificar em quem você vai votar, porque senão nós vamos continuar sendo chamados, nós todos, de otários e não sabemos votar. Então, você, meu amigo, que está comigo me acompanhando, sou um pouco criticado pelas minhas verdades, sou criticado pela minha transparência. Tem muita gente que eu tenho certeza que depois desse programa não vai gostar de olhar um pouco com carinho para mim, mas não me preocupe. Enquanto eu não estiver preso no erro, eu estou preso à minha consciência. A minha consciência é a minha sentença. Por isso, eu quero agradecer a você que esteve comigo hoje, dia 31, no programa A Frente a Frente com o Fernando Damasio, esperando que esse outono seja maravilhoso, que o inverno não seja tão doído, que as pessoas tenham mais carinho, que tenham amor entre as pessoas, que você aprenda a perdoar e que você tenha um excelente final de semana, um excelente mês de abril, que Deus proteja a sua família com bastante saúde, com bastante carinho. Assim, nós encerramos mais um programa A Frente a Frente com o Fernando Damasio nesta quinta-feira, esperando encontrar você na próxima quinta-feira, onde estaremos aqui trazendo assuntos do seu interesse, ok? Um abraço, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto